É isso aí galera, é isso aí galera, é isso aí galera, é isso aí galera, estamos de volta mais uma vez aqui com o Mistureba aqui pela cabaré, valeu cravo, valeu mano velho, mandaste muito bem como sempre, continuo participando para sempre dar aquela Misturebada aqui no nosso programa, ok? Valeu Ramuquinhão, com certeza, agora de Bloquito 7, né Xerabinha, vamos na hora que o Xerabinha mais gosta, que é o Bloquito Brazuca, né Xerabinha, tasca fogo até no outro, vai até tascar, é isso aí Xerabinha, Bloquito 7 para vocês, abrindo com Raimundios, logo depois tem Ney e Lisboa e fechamos com Black and Amy, valeu galera. E aí